Vamos conferir como está a expectativa dos participantes no primeiro dia da Agro Paracatu 2022. Vilmar Júnior e Aleste Bueno estão presentes na maior feira do agronegócio do Noroeste de Minas. Boa tarde, Vilmar! Boa tarde, Eucária. Boa tarde a você que acompanha o Jornal da Cidade desta quinta-feira. Eucária, hoje começa a maior feira agropecuária do Noroeste de Minas. A segunda edição da Agro Paracatu. A nossa equipe, a TVC Paracatu, está aqui acompanhando todos os detalhes desse grande evento para saber as expectativas dos participantes. A feira inicia hoje, quinta-feira, e vai até o próximo sábado. A feira conta com diversas atividades para crianças, leilões, estandes e entre outras atividades. Ano passado, infelizmente, a empresa ainda não tinha, estava na área comercial. É o nosso primeiro ano com semente de soja comercial e estamos participando pela primeira vez. E como é que está aí as expectativas para esse grande evento e dessa segunda Agro Paracatu? A expectativa está muito boa. Os principais parceiros nossos aí estão bastante animados e a expectativa está alta para essa feira. O estande seus aqui trabalha mais em qual área? Trabalhamos na linha de segmentação com semente de soja, licenciado Monsói, e semente de feijão, licenciado Embrapa. As expectativas são enormes, né? Porque o ano passado nós tivemos uma feira grande e esse ano é bem maior ainda. O ano passado foram movimentados mais de 60 milhões em reais de agronegócio, na questão de negócio. Esse ano está previsto para mais de 100 milhões, certo? E uma das maiores feiras aí do noroeste de Minas, que dessa vez conta aí com estandes, lelões e também atividades para crianças. Exatamente. E esse ano nós temos o espaço Agro Kids, né? Que vai ser disponível para as crianças. Nós temos estandes até de nível internacional. Estamos aqui pela primeira vez mostrando o nosso trabalho junto com a Riganô, montando a água para a Catu. que realmente nós estamos sentindo que é um grande evento que está surgindo no estado de Minas Gerais. A expectativa, pelo que eu estou vendo, é muito boa. Muitos expositores, qualidade nos produtos, isso que é importante. É uma feira que está completa e entre expositores e também vão aguardar os visitantes. Então são essas as informações de Eucária e eu volto com você aí no Jornal da Cidade. Muito obrigada, Vilmar, pelas informações, pelas entrevistas que você fez aí. Já demonstra o sucesso que vai ser esta edição da Agro para a Catu. A gente vai acompanhar alguns momentos deste evento importante para o agronegócio e vamos passar aqui para vocês as informações, os melhores momentos aí da Agro para a Catu 2022. Tchau! Tchau!